Boa tarde, tudo bem com vocês? Josiel Menezes, passando por Catanduva, São Paulo, na rodovia Washington Luiz. Me fez lembrar aí do meu amigo Marcelo Rezende. Eu assistia bastante aí o repórter da Record e já ouvi ele falar nessa cidade, Catanduva. Tive a oportunidade de... E tá passando aqui agora, Catanduva. 14 horas e 9 minutos, velocidade aqui de 96 quilômetros. Vamos simbora, pra ficar em Deus. E aí, eu posto aqui, ó. E Luísa tá calada aqui, ó. Abalhou muito esses dias. Vai ficar em agonha. E aí, eu vou dar pra ficar em agonha. E aí, eu vou dar pra ficar em agonha. E aí, eu vou dar pra ficar em agonha. A gente vai ver se eu vou pegar aqui A gente vai ver se eu vou pegar aqui A minha luta A minha luta A minha luta? A minha luta A minha luta A minha luta Então fique com Deus E tudo de bom